Olá, boa tarde! Está começando mais um TJ Regional. Confira os destaques de hoje. Polícia Militar divulga dados da Operação Veraneio 2019. Altamira é o segundo município mais violento do Brasil. Sem pagamento e contratos, médicos de Tucuruí entram em greve. Polícia Rodoviária Federal apreende veículo clonado. Bacia do Xingu, em Altamira, foi uma das áreas mais afetadas pelo desmatamento. E ainda, o Conselho Tutelar tenta solucionar a falta de merenda escolar. Está no ar o TJ Regional, edição da tarde. Sejam muito bem-vindos ao TJ Regional, edição da tarde. E nós vamos começar a edição de hoje falando dos dados da Operação Veraneio 2019 da Polícia Militar, que este ano as férias foram muito mais tranquilas. Apenas um homicídio foi registrado. Acompanhe. Coronel André, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar em Tucuruí, informou que os dados da Operação Veraneio 2019 da Polícia Militar apontam tranquilidade durante as férias. Isso mesmo. Coincidentemente, com a final de julho, com a nossa Operação Veraneio, e também com as potuques, nós tivemos o andamento dos nossos planejamentos tático operacional normal. Fechamos o mês de julho, graças a isso, em uma ocorrência de relevância. Nós utilizamos exclusivamente no policiamento das praias 80 policiais, nove viaturas, a nossa lancha, com detalhe. O nosso efetivo é aqui de Tucuruí. Então, cobrimos toda a imagem do breu branco de Tucuruí, das praias, e, graças a Deus, não tivemos nenhuma ocorrência de relevância. Assim como na Espotuque, demos apoio com o policiamento ao redor lá do evento, e fechamos também agora no domingo, graças a Deus, tem uma ocorrência de relevância. De acordo com o Coronel André, nesta segunda-feira, após ser acionada, uma guarnição da polícia militar constatou que havia um corpo em estado de decomposição dentro de uma casa. A vítima é o vigilante Josias Ferreira Filho, conhecido como Joca. Essa informação nós passamos para a polícia civil, tudo leva aqui que uma moça, que vem oriunda de outro município, veio para a cidade, aqui para Tucuruí, passou a residir aqui, e, a partir de um certo momento, estava convivendo com outra moça, enfim, passou a consumir entorpecente, e conheceu esse cidadão, e, no ato, dentro da residência dele, houve uma desinteligência e cometeu o homicídio. E, com relação a uma suposta vítima de esfaqueamento também praticado por uma outra mulher, procede essa informação? Não procede, até porque nós estamos fazendo um levantamento, ficamos sabendo também através de mídias sociais, estamos fazendo um levantamento, mas tudo indica que não aconteceu. Na ocasião, o coronel André alerta mais uma vez a população sobre os prejuízos causados por fake news. Isso atrapalha muito o nosso policiamento, até porque a gente trabalha com mancha criminal. A gente faz o planejamento, divide o policiamento nos bairros, e, quando acontece um fake news desse, uma informação dessa inverídica, a gente desloca o policiamento de um bairro que está necessitando daquele policiamento para outro bairro e aí a gente desmobiliza a nossa operação, como barreira, como blitz, saturações, para levar para um bairro. Confiando nessa informação, quando a gente chega lá, desloca o policiamento, às vezes desloca o carro do bombeiro, porque como aparece também focos de incêndios que não são verídicos, isso atrapalha muito o nosso planejamento, o nosso policiamento. Então, a gente pede para a população para que evite compartilhar, evite passar essas fake news, essas informações que não são verídicas. E agora nós vamos falar sobre educação. E o seu futuro começa agora. A Uniplan conta com professores capacitados e educação de qualidade para você entrar preparado no mercado de trabalho. Tudo isso sem pesar no seu bolso, pagando apenas a partir de R$ 169,00 mensais. Você estuda em uma instituição com estrutura completa e presente em diversas cidades do Brasil. Quer mais? A matrícula sai por apenas R$ 50,00. É isso mesmo, matrícula por R$ 50,00 e mensalidades a partir de R$ 169,00. Termine a sua graduação sem dívidas com a Uniplan. As inscrições são gratuitas em aquivocepode.com.br ou através do telefone 0800 725 0045. Uniplan, aqui você pode. E um levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que as regiões norte e nordeste do Brasil concentram 18 das 20 cidades mais violentas do país. Altamira está em segundo lugar nesta lista. Confira na reportagem de Karina Weill. Após uma semana do maior massacre do país registrado este ano dentro de um presídio que deixou 62 mortos, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que Altamira está em segundo lugar como a cidade mais violenta do Brasil, ficando atrás apenas da cidade de Maracanau, no Ceará. O estudo diz ainda que metade dos homicídios é cometido em 2% dos municípios, onde vivem 40% dos brasileiros. 20 cidades foram classificadas como as mais violentas. Quatro delas ficam aqui no Pará, Ananideua, Marituba, Marabá e Altamira. Nos últimos 10 anos, o número de homicídios em Altamira cresceu de forma assustadora. Dados mostram que no ano de 2008, homicídios foram registrados. Já em 2004, o número cresceu mais que o dobro, com 26 homicídios. Já em 2008, esse número saltou para 41. E em 2010, no ápice da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, 64 pessoas foram assassinadas em Altamira. No Pará, o número chegou a quatro vezes mais do que era há uma década atrás, de 3,4% em 2000 para 54,6% em 2017. O massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira escancarou outra problemática do Estado. A superlotação nos presídios. Uma realidade que se arrasta há anos nas unidades penais aqui do Estado. A população carcerária tem crescido de forma desenfreada. De 1.995, o número aumentou de 1.153 presos para quase 20 mil em 2019. Um crescimento de quase 1.400%. De acordo com a SUZIP, até o mês passado, a unidade prisional em Altamira tinha mais de 311 detentos, o dobro do permitido. Reflexo disso foi anunciado em uma rebelião registrada em setembro do ano passado, onde sete pessoas foram mortas. Na ocasião, os detentos reclamavam da superlotação e das condições precárias do local. O novo complexo penitenciário do Xingu, avaliado em 25 milhões de reais, que começou a ser construído em outubro de 2013, deveria desafogar aqui o Centro de Recuperação Regional de Altamira. Três anos se passaram depois do último prazo de entrega, mas a obra ainda não foi concluída. A nova casa penal deve ofertar 612 novas vagas e faz parte de uma das compensações pelos impactos causados pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte em nota. A empresa Norte Energia afirmou que o complexo deve ser entregue em 60 dias. Os nossos amigos do SBT Altamira sempre contribuindo muito aqui com o TJ Regional. E veja a seguir. Médicos sem contratos e sem pagamentos fazem greve em Itupuruí. Estamos de volta com o segundo bloco do TJ Regional e eu quero te fazer um convite. Vai lá na plataforma do YouTube, no nosso canal Sistema Floresta e se inscreva no nosso canal. Todas as edições do TJ Regional da Tarde estão lá e você pode acompanhar tudo na íntegra. E o caos na saúde, mais uma vez, destaque em Itupuruí. 17 médicos com especialidades importantes que atendem na rede municipal de saúde entraram em greve por falta de pagamento. São três meses de salários atrasados. Confira na matéria. Com salários atrasados há três meses e sem contrato, médicos da saúde pública de Itupuruí entraram em greve nesta terça-feira. Porque nós estamos com o nosso salário atrasado e fazem três meses e tentamos várias negociações para regularizar. Eles pediram uma série de documentos, todos os documentos que eles precisavam tinham. Não teve nenhum tipo de falha na nossa parte. Quando nós soubemos que o nosso contrato terminou de 31 agora de juros e que não foi renovado, com três meses de atraso, tinha uma decisão para a prefeitura esfriar a cabeça dela, pensar, procurar recursos, atualizar o nosso pagamento e fazer novo contrato, simplesmente. E nada disso aconteceu? Não aconteceu. Aí teve uma forma mais triste que o médico faz, que é paralisar o serviço. A sorte é que nós não estamos paralisando nada que leve risco de vida para ninguém. Nós estamos paralisando consultas médicas especializadas. A urgência e a emergência da neurocirurgia, da autopedia, da cirurgia geral, da infectologia, está tudo normal. É apenas os pacientes que procuram e precisam de consulta especializada, que estavam funcionando extremamente bem, num ambiente muito bom. Nós estávamos satisfeitos com o nosso trabalho, não estávamos satisfeitos com o salário, mas, porém, nós aceitamos através de uma empresa que repassa para a gente e foi ganhando a licitação. Fomos convidados. Ninguém foi se oferecer para trabalhar para a prefeitura nenhuma. Nós fomos convidados para trabalhar, perfeito? Aceitamos. Se nós aceitamos, nós tínhamos que cumprir a nossa obrigação. Nossa obrigação qual era? Prestar o serviço. A obrigação da prefeitura qual era? Nós pagá-los, simplesmente. Além de não pagar atrasado, não fizeram o novo contrato. Não pensei, deixa-se ir para lá e a gente contrata outro e isso aqui acabou. O primeiro a gente não parou. Mas foram três meses sem receber. Só três meses, mas aí teve um décimo terceiro do ano passado, que nós não recebemos, certo? Tem umas outras coisas. E outra coisa, o excesso de consulta que a gente faz e que um dia disseram que ia acertar com a gente nunca foi pago. Mas isso a gente releva. Isso aí não tem problema. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a empresa Sastre e Sastre Limitada, que presta serviço para a prefeitura e faz o pagamento desses profissionais, não teria apresentado a frequência e escala dos médicos, juntamente com a nota fiscal e, por isso, não teria repassado o dinheiro. A empresa Sastre e Sastre também divulgou uma nota em que garante que todos os documentos exigidos pela prefeitura, inclusive as escalas e as folhas de ponto, foram entregues, sim, à Secretaria de Saúde. O que importa nessa história toda é que os médicos estão de greve por falta de pagamento. E agora nós vamos falar sobre segurança patrimonial. E quando a gente fala em segurança patrimonial, a gente lembra da Parafogo Extintores. Confira comigo no VT. O Extintor de Incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg. ABC para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento. Placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 981-16-8011, 981-89-4110. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem um veículo clonado e encaminhou o motorista para a delegacia de Tucuruí. Confira na matéria. De acordo com o agente Fonseca, o veículo clonado foi apreendido após a equipe da Polícia Rodoviária Federal flagrar uma infração de trânsito na cidade de Tucuruí. Nós estamos aqui de passagem na cidade, apenas realizando ronda no trecho da BR-230, junto com a BR-422. Apenas verificação, estamos de passagem rápida na cidade e no dia de hoje estávamos indo lavar e abastecer a nossa viatura. Quando avistamos a L200 LPI 7557, ela ultrapassou o sinal vermelho em nossa frente. Então, fomos realizar uma abordagem educativa e, ao verificar mais a fundo, identificamos que o veículo é clonado e de placa original roubada. Antes do exposto, nós trouxemos o condutor e o veículo aqui para a Polícia Civil para encaminhamento da ocorrência. De acordo com o agente Fonseca, as ações da Polícia Rodoviária Federal estão sendo intensificadas em toda a região. Estamos em ronda pela cidade, mas não temos previsão, data fixa de ficar na cidade. O nosso objetivo é rodar a BR em todas as cidades da região. E a expectativa é combater que tipos de crimes, principalmente? Todo tipo de crime e também infrações de trânsito. Crimes como roubo, receptação, porte ilegal de arma. Todo tipo de crime que acontece nas BRs, a gente está tentando reprimi-los. E por que essa iniciativa? É uma iniciativa nacional da Polícia Rodoviária Federal. Nós só não fazemos com mais frequência por falta de efetivo. Então, escolhemos algumas datas fixas no ano para realizar esse tipo de ronda geral nas BRs que a gente não tem posto fixo. Em seguida, a equipe apresentou a caminhonete e o condutor do veículo na 15ª seccional urbana de Polícia Civil de Tucruí. Em conversa com o delegado, diante de todo o esclarecimento com o condutor, o delegado entendeu que seria caso de receptação culposa. Já que o condutor apresentou documentos, comprovando de pagamento do veículo, aparentemente ele também foi enganado. Aí, cabe agora a Polícia Civil investigar a fundo e identificar o verdadeiro fraudador do veículo. Esse é um tipo de crime comum na região? Infelizmente, sim. Tanto no Pará quanto no Brasil inteiro. A fraude a veículos está crescendo e a PRF tem feito o que pode para reprimi-las. Muito obrigada. A nossa repórter Rosa Macedo e o nosso cinegrafista Pedro Júnior, que estão sempre atentos a tudo o que acontece em Tucuruí. E veja a seguir. O Conselho Tutelar tenta solucionar a falta de merenda escolar. Estamos de volta com o último bloco do nosso TJ Regional e agora nós vamos falar de educação. O Conselho Tutelar visitou escolas e está buscando providências para solucionar a falta de merenda escolar. Acompanhe comigo na matéria. Diante da falta de merenda no primeiro dia de aula deste segundo semestre nas escolas públicas municipais de Tucuruí, o Conselho Tutelar visitou 10 unidades de ensino para verificar a situação. O Conselho Tutelar, por meio do Conselheiro Wendel e o Conselheiro Alex, nós estivemos em algumas escolas do município averiguando as denúncias de paz relacionadas à falta de merenda escolar. E o que nós verificamos ontem no período da tarde é que algumas escolas foram supridas momentaneamente a necessidade da merenda escolar. Na sua maioria foram disponibilizados biscoito, polpa para fazer o suco e açúcar e algumas outras escolas foram disponibilizados o arroz para fazer o mingau de arroz. Então, segundo os profissionais que nós conversamos, essa alimentação dá por dois, três dias e outras escolas até no máximo sexta-feira. E segundo eles, seriam normalizados, ou foi a conversa que eles nos passaram, porque a Secretaria de Educação ainda não teria terminado o procedimento licitatório. De acordo com o Conselheiro Tutelar, durante as visitas, outras denúncias foram feitas. Só que o que nós percebemos é que há um racionamento. Foi nos dito que é entregue para cada criança ou adolescente dois a três dedos de suco, mais duas ou três bolachas, justamente para que possa racionar, porque senão não consegue nem ter essa alimentação por dois, três dias. E com relação à falta de gás, procede? Em uma das escolas que nós passamos, existe a merenda escolar, porém, segundo a informação, não existe o gás. E que a direção da escola estava solicitando para a Secretaria a normalização desse atendimento do gás, para eles poderem fazer a merenda às crianças daquela escola. Vale ressaltar que os direitos das crianças estão sendo violados e o Conselho Tutelar está tomando algumas providências. É importante nós frisarmos que o ECA, lá no artigo 4, ele fala sobre alimentação, que é um direito da criança e adolescente. No artigo 54, fala da obrigatoriedade do poder público, dar uma alimentação de qualidade para a criança e adolescente. E no artigo 208, fala que o atendimento irregular desse direito à alimentação, e seja responsabilização do gestor público ou daqueles que estão fazendo com que essa alimentação escolar não chegue adequadamente às crianças. Então, inicialmente, nós vamos notificar, oficializar, melhor dizendo, a Secretaria de Educação, para que elas possam nos fornecer as informações necessárias do motivo pelo qual está faltando merenda nas escolas. E quando será o prazo que eles vão equalizar esse problema? Também comunicaremos ao Ministério Público, à Câmara Municipal e ao Conselho de Alimentação Escolar, que inclusive ontem, em algumas escolas que nós passamos, eles também já tinham passado para averiguar essa situação da falta de merenda escolar. E agora nós vamos falar de sorte. E o Carajás da Sorte tem uma excelente oportunidade para você mudar de vida. Vamos ver? Agosto é o mês dos papais e tem presentão para eles no Carajás da Sorte. Veja, no quarto prêmio, uma capixouro furiosa. Lindona! É ou não é um presentão? No terceiro prêmio tem carro outra vez. Agora um Fiat Mobi novinho. E no segundo e primeiro tem dinheiro e dinheiro, além dos giros da sorte. Aproveita, compre o presente do seu herói. É Agosto chegando com tudo. Carajás da Sorte, Emaús. Compre já! Não perca tempo e adquira o seu bilhete de contribuição premiado a você também. E agora nós vamos falar sobre o desmatamento, que voltou a ser pauta na semana passada, após divulgações de números alarmantes pelo governo federal. E a Bacia do Xingu foi uma das áreas mais afetadas. Vamos ver na matéria dos nossos parceiros do SBT Altamira. O desmatamento na Amazônia tem avançado para as unidades de conservação ambiental na Bacia do Xingu, que são áreas protegidas por leis federais, mas que agora sofrem ataques perigosos. Segundo dados de institutos socioambientais, em dois meses, maio e junho, as áreas que pertencem aos estados do Pará e Mato Grosso tiveram um crescimento de quase 50% no desmatamento, referente ao mesmo período do ano passado. O mesmo boletim faz um alerta sobre o desflorestamento entre janeiro a junho deste ano. A região perdeu aproximadamente 70 mil hectares de floresta, o que equivale ao tamanho da cidade de Salvador, na Bahia. Esses são números preocupantes, já que nessas áreas de proteção ambiental do Xingu, vivem 26 povos indígenas e centenas de ribeirinhos que dependem exclusivamente do ecossistema local. Ainda segundo a pesquisa, mais da metade da bacia é composta por áreas protegidas. Essa imagem de satélite confirma os números desse avanço. O que você vê é o atual cenário de parte da terra indígena Caiapó, no Pará, área desmatada para dar lugar a um garimpo ilegal. Altamira foi o município da Bacia do Xingu que mais desmatou, com 18 mil hectares de floresta destruídos em maio e junho deste ano. O Pará foi responsável por 82% do desmatamento aqui na região, enquanto o estado do Mato Grosso respondeu por 18%. Para este defensor do meio ambiente, que faz parte do movimento dos atingidos por barragens em Altamira, os números divulgados trazem um sinal de alerta vermelho. É fundamental que os movimentos continuem denunciando isso, porque esses dados que saíram não é no machismo, são dados técnicos por satélites, inclusive tecnologias que conseguem visualizar a partir das nuvens, a partir do período de inverno. Então é fundamental que a gente use esses dados, não só em cartilhas ou nas reportagens, mas que o governo receba esses dados para tentar articular ações para reduzir o desmatamento. Após a divulgação dos números, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma coletiva de imprensa e ao lado do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, defendeu a gestão sobre as políticas executadas pelo governo através do Ministério do Meio Ambiente. Ele criticou a forma que esses números estão sendo expostos. É preciso, antes de tudo, retirar um pouco do sensacionalismo que está por trás da divulgação desses percentuais de 88%, 90%, 212% e colocar um pouco mais de racionalidade num tema que é de interesse de todos. Todos os brasileiros, a começar pelo governo federal, têm interesse na preservação, na utilização sustentável dos recursos da Amazônia e da melhoria da qualidade de vida para os mais de 20 milhões de pessoas que vivem numa região tão rica, mas em condições tão miseráveis. Ainda na conversa com os jornalistas, o ministro anunciou medidas para acompanhamento diário sobre o desmatamento na Amazônia. Nós vamos, a partir de agora, tratar junto com o maior cuidado e colocação de recursos nas ações de comando e controle e fiscalização, que terão à disposição esses dados do sistema de alta resolução que nós estamos contratando. Mas vamos também fazer, de forma muito firme e transparente, a discussão do dinamismo econômico necessário à região da Amazônia, de tal sorte que as atividades econômicas que possam proporcionar às pessoas que hoje são empurradas para atividades ilegais, possam fazer, cuidar da sua família, produzir, enfim, ter atuações absolutamente ilegais, regularizadas, monitoradas, fiscalizadas pelo poder público. E o TJ Regional de hoje vai ficando por aqui. Ficam aqui os meus agradecimentos a toda a equipe do TJ, que sempre faz um trabalho belíssimo. A gente volta amanhã no nosso encontro diário no TJ Regional da Tarde. Tchau!